Este 1º de maio de 2020 vai ficar marcado na história mundial como um dos momentos mais difíceis que a humanidade já enfrentou. Estamos diante de uma pandemia de coronavírus, um inimigo oculto que atinge a toda a população, em especial os trabalhadores em condição de vulnerabilidade, em um país que não trata a desigualdade social como deveria. Para agravar ainda mais este momento, vivemos ruídos constantes dos poderes da nação, onde o governo não compreende a gravidade do momento, demonstra insensibilidade aos milhares de mortos vítimas da ação do vírus, apresentando medidas precárias que pouco atenuam a diminuição da atividade econômica e a proteção dos salários e empregos dos trabalhadores. A Suprema Corte ignora os princípios básicos da Constituição, possibilitando que acordos individuais promovam redução de salário e suspensão de contrato. Definitivamente, o momento é de ações coletivas e não de acordos individuais. Mas nesse dia de celebração, precisamos manter a esperança e nos fortalecer, pois a história dos trabalhadores nunca foi fácil e os direitos sempre foram conquistados com muita luta. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras que buscam, na sua luta diária, garantir a sua sobrevivência e a dignidade das suas famílias. Uma saudação especial aos trabalhadores que representamos da área de serviço do comércio e a todos os trabalhadores representados pelos sindicatos congregados pela CSB, a central dos sindicatos brasileiros. Vivemos muito mais uma crise humanitária do que tão somente uma crise sanitária. E é necessário solidariedade e empatia de todos. E os sindicatos se colocam, como sempre, na defesa dos direitos dos trabalhadores e como agentes transformadores do equilíbrio social e do bem comum. Para finalizar, quero citar uma frase de Santo Agostinho, que para mim nos fortalece muito neste momento. A esperança tem duas irmãs, a indignação e a coragem. Que nunca nos falte indignação para enfrentar os ataques aos direitos dos trabalhadores e que nos sobe em coragem para continuar lutando por um Brasil mais justo e mais igual. Parabéns a todas as trabalhadoras e trabalhadores. Parabéns a todas as autoridades